Carry on my wayward sun There'll be peace when you are done Lay your weary head to rest Don't you cry no more Hey guys, tamo de volta Esse vídeo vamos terminar no Castelo de Magos É, eu não sei quanto tempo de vídeo vai ficar porque eu quero fazer tudo Então se ficar mais de meia hora, desculpa, mas... Eu preciso fazer isso, não posso dividir mais Bom gente, vamo lá Essa área aqui vai ter bastante inimigo, múltiplos inimigos, então... Lightning 2 vai ser OP E... acho que o Krono tá com o Berserk, né? Graças a Deus E também... Se vocês já tiverem Ice 2 ou Fire 2 com a Luka ou com a Marley, vai ser também OP, tá? Pra caralho Mas, porra, se vocês tiverem o quadro futuro pra ter Ice 2 ou Fire 2 aqui Vocês estão, tipo, fortes demais, não precisam se preocupar com a estratégia nenhuma, basicamente Ah, eu vou usar a Turbo aqui porque... A maioria dos inimigos são meio... Whatever, tá ligado? Tem alguns inimigos novos, mas... Todos eles são whatever mesmo, sabe? There we go Lightning 2 Cuida disso facilmente Ah, agora tem os filha da puta que absorvem outra coisa, né? Esses aqui eu vou ter que usar Fire ou... Ataque físico mesmo também, não tem problema Mas como ele é Fire 2... Que isso, velho? Tá curando que você não perdeu, mano Você é doente, tá ligado? Fire... Nice Mais? Eu não gosto desse lugar A única parte ruim que eu acho que eu não gosto dessa área aqui, né? É a questão que tem muito inimigo mesmo, sabe? Tipo... Muito mesmo, mano Eu acho que ficou chato Taga Nevo Cara, Toga Nevo, moleque Nem sei em que que eu vou botar isso aqui Eu tava pensando em só trocar depois Mas... TG, cara, olha Cadê a porra do bagulho? É só nas mulheres, ó Ah, eu não sei Eu vou botar por enquanto na Luca mesmo Toga? Eu não sei... Tipo, Toga? É esse o... Eu não sei como é que é o nome... Eu não lembro nem o nome em inglês, mas... Mas tipo, é uma parada que parece que só serve em meninos Mas eu não sei o que significa isso de verdade Sou uma maldita Você vai dando ao pé Não vai se fugir assim Tipo, Toga? Tipo, que uma Toga? Eu nunca vi isso na vida real, mano Putz... Bom, aqui tem uma... Digamos que uma sala com armadilhas É só sair correndo aqui Esperar o timing das foices E sair correndo igual um louco Que tomo de boa Armadura negra... Ah, essa armadura é muito boa Geralmente eu coloco ela no robô, tá ligado? Porque... F*** Ela aumenta a nossa magic defensa, tá ligado? E o robô, a magic defensa dele é péssima Então... Eu vou colocar nele Ah... A Vestil Bin ainda é melhor em situações que o inimigo usar magia de fogo Mas não é o caso dessa área aqui, então... Ah, eu amo Taliar, amor Cheguem mais! Estou chegando, xereque Ih, carai Moleque, aqui é difícil, hein? Será que vai? Eu sou meio ruim nesse aqui Ah... Eu falei que eu sou ruim nisso A gente toma dano mesmo, então eu vou ter que curar ali Pfff... Eu sou um lixo mesmo, né? Puta, mano Que? BR mortal? Olha... Eu vou botar o robô na party Porque... Eu quero que ele usa... Wet... Curie Bin Nice Aí eu volto com a porra da Luca E boto o Meditonic nela Parece que você economizar o Meditonic Porque a vida é assim, né moleque? Ah, deixa eu equipar o BR na... E... BR Não roubou Beleza BR mortal Parece ser tipo muito badass, tá ligado? Mas não... Ah, vou lutar com esses cara Ei, ei Encosta em mim Ei, ei, ei Ei Yeah Muitos inimigos nessa área aqui Eles só... A gente só luta com eles se a gente encostar nos que estão no chão, né? Bom, então vendo ali em cima tem um inimigo chamado ilusionista É o que o corpo daquele cara tava falando na saída da caverna Basicamente... Assim, a gente usa magia normal nele, né? E ele fica vulnerável ao dano físico Quando a gente usa dano físico, ele fica vulnerável ao dano mágico Ele fica só trocando É só quando a gente usar... Por exemplo, eu usei luz 2 agora Agora eu tenho que usar um ataque físico Se o frog com berserk não for nele, eu vou lá com o crono Depois eu uso magia de novo Enfim, é só ficar intercalando aqui, é bem tranquilo Mas... Ó, agora ele... Tá vendo, defesa mágica ativa Beleza, morreu De boa O Lightning 2 geralmente como mata todo mundo O frog vai focar ele, então... É bem tranquilo, não tem o que se preocupar Não sei porque que o jogo coloca... Tipo... Uma... Uma... Olha onde o cara apareceu Metade dele tá pra fora da tela, mano Olha, ele atacou com um dano físico Beleza, lá nele Aí os dois vai pegar nos dois Aí... Vou tentar atacar com a Luca mais rápido que o frog Principal, o frog ataca ele mais rápido que a Luca Mas... É... Um pouquinho aqui, ó... Segunda barreira que eu tinha comentado, então vocês devem ter duas Então... Isso vai ser muito bom Aqui... Isso que eu tava procurando Ponto de... Eu sabia que tinha um ponto de mágica aqui, mas não lembrava em qual canta, tá ligado? Vou... Usar... Será que eu ponho no robô? Hum... Ah... Vou botar isso no crono Vou tentar intercalar, tá ligado? Speed Tab que eu vou tentar não botar mais no crono Ethermed E... Ginseng Ginseng, galera, é um dos melhores itens do jogo Ele recupera... Só funciona... Ele recupera 200... É... De HP... É... Em todos os party membros, tá ligado? É muito bom Então eu aconselho vocês guardarem ele também, pra BuzzFight Bom, aqui a gente tem alguma... Quatro save points Um deles é... O save point normal O outro... Outro é um teleporte Né? Pra gente voltar pra aqui pra cima E... Outros são... Inimigos Mas... São inimigos que não fazem nada Só ataca, mano E tá de boa É só pra atrapalhar a nossa vida mesmo Tá vendo? São dois inimigos Geralmente eles ficam no lado oposto do outro, tá ligado? Então provavelmente aqui deve ser o teleporte de volta E o da esquerda do save point, tá vendo? Às vezes muda essa ordem, mas... Whatever Bom... Agora você... Fuck! Isso foi... Tá... Que eu... Que eu save ele e o teleporte Eu queria simplesmente sair correndo Sai desse local Pronto Caiu só uma vez Mas não tem mais nada o que fazer, tá ligado? São vários buracos, mas... É... Vocês conseguem lidar com isso, né gente? Não é o primeiro jogo que vocês estão jogando na vida, né? Bom... Lightning Conto dano Beleza Agora eu vou deixar a fraga atacar Nice E morreu No céu tem bom Esses carinhas aqui são tipo aqueles... Como é que chama aqueles... Ah... Inimigos do Final Fantasy vermelho que explodem, mano? Me deu um branco agora Vocês estão ligados do que eu tô falando, né? Aqueles foguinhos que sempre explodem Esse tipo de inimigo pra esse jogo aqui Eles explodem quando a gente mata ele É um saco, mas... Tá de boa Ah, pra vocês passarem nesse inimigo aqui, ó Só... Tipo... Tem... Tem um jeito de passar, tipo... Sem lutar com eles, mas... Se não me engano, tem que passar andando Ou coisa do tipo Ah... Não importa Vocês não estão fazendo speedrun em nada, né? Bom... Vou usar alguns tônicos aqui Porque aqui vai demorar um pouco E vou usar mais um Eter É por isso que eu não gosto de usar magia Porque, tipo... Depender de magia pra avançar nas partes Por isso que eu preciso... Gosto muito de Zabersack Porque... Cara... Gasta MP E gasta MP, gasta Aether Gasta Aether Se você não tiver muito, consequentemente, dinheiro Então... É por isso que eu não gosto, tá ligado? Eu sou... Eu sou um pouco chato com isso Meu Deus, dois desses caras Filha Ataca Ahn... Pô, aquilo foi o dano da Luca, mano Caralho, Luca não dá dano, mano Puta que me pariu Por isso que naquela hora eu... Eu fiquei bugado É a Luca que não deu dano mesmo Caralho, mano Por quê? Me ajuda, Deus Esse aqui deve morrer Vai atacar você Não vai morrer Agora ele vai morrer Agora o Frog vai lá e ataca aquele ali Ele vai morrer Agora... Da turma aqui o Frog vai lá Morrer É... Mas o quê? É impossível? É, Fuzzy Parece que você não tem mais amigos para te ajudar Seu lixo Ah, parece que a dungeon foi bem mais rápida do que eu achava que ia ser Um cinturão Cinturão acho que aumenta speed, não é? Porra, jogo traduzido É, jogo traduzido é foda, moleque Eu traduzido Sério, eu zerei... Eu... É a primeira vez que eu estou gerando um jogo traduzido É... Depois do detonado Tipo... Ah, tá vendo como eu estou pulando as lutas aqui, ó? Se vocês quiserem só fazer isso Porém Eu não vou fazer porque eu quero upar É... Tipo, é a primeira vez que eu estou Zerando um jogo traduzido depois do detonado Lá em 2011 Então, tipo É muita expressão e nome de item e tal Diferente Que eu estou bugado Eu sou acostumado a zerar o jogo em inglês sempre Por causa da versão de DS Versão de Play 1 Versão de NES mesmo Que é um baixo traduzido Que pra mim não faz diferença Se você entende inglês, cara Pra mim você devia, tipo Jogar o jogo... Original Porque... Porque é original, sabe? As expressões e tudo mais É por isso que eu não gostei muito da tradução do... Essa luta aqui eu acho que se você passa andando Os inimigos não aparecem pra lutar com você Mas... Eu não quero fazer isso O que que eu ia falar, mano? Eu estava falando uma parada Mas eu acho que eu esqueci Eu acho que eu esqueci, velho Parabéns Ó, já acabou meu MP todo Mas está de boa Só a última sessão de inimigos Bom, eu vou tirar o Berserk Do Frog nessa luta aqui Porque a gente vai fazer uma parada Qualquer item, tá bom? Whatever Agora sim, galera Finalmente Última luta final Com o Z Toro Chegado o Z Tá na hora do pau, filho da puta Vamos ver o que que ele tem pra nós Pô, primeira vez que eu lutei com ele Falei, caralho, vai ser difícil essa porra, né, mano? Vai ter duas formas, né? Porque ele tem cara de ter duas formas Tá ligado, né? Aquele boss que você tá morrendo e do nada ele vira um monstro gigante de verde Mas... Uel Bom Ele não tem que fazer nada mais nada menos que a gente tem que atacar as alavanca É tipo... É o... O Z é um personagem que foi feito pra ser o Joker do jogo O piadista, o imbecil, o babaca Tinha que ter uma... Um escape... Um cômico, né? Tinha, né? Obviamente Então tipo, ele é realmente fraco, ele é um bosta Ele não tá usando suas armadilhas, não tá chamando os amigos à toa Ele realmente não faz nada No máximo ele tem essa porra dessa parede de gelo aí que demora pra ele morrer O que acontece é que a gente tem que... É... Dar porrada nas quatro... Alavancas, né? Não é alavanca Manivela Eu acho que esse é o nome Ao redor dele Pra que a última Simplesmente crie um buraco Embaixo Do senhor Amigo de fé Irmão camarada RIP Morreu Morreu Triste, triste Bom Qual era esse tal de usir? Exatamente Boa Sentindo energia Próximo dos amigos Bom, galera Agora não tem mais nada nessa dungeon É o final É a boss fight contra os magos Então... Prepare yourself Bom, é o seguinte É... Qual que eu save isso aqui, né? É... No primeiro detonado Eu usei a Luca Se não me engano A Luca Ainda é uma party member boa Porém, hoje em dia Eu prefiro muito mais o robô É... Porque o robô ele tem a... O curibin dele Que cura a gente toda hora É ótimo O frog também deve ter a cura dele já Que eu aprendi Que é o PHP de todo mundo Então... A gente fica muito safe na luta É... E... O... Eu lembro que no detonado Eu falei que a gente não tinha dano de sombra Ou coisa do tipo Mas na época A gente até tinha Mas tinha um giro laser do robô O que tipo... É uma merda, né? É uma merda Se você entende a luta Você vai saber do que eu tô falando Porém, eu aprendi que a... A habilidade... A Rocket Roll É foguete É esse aqui Do crono com... Com o robô Essa técnica dupla É dano de Shadow Então se ele estiver vulnerável A dano de Shadow A gente pode usar essa técnica dupla Que dá dano É boa E basicamente ele... Com isso entre a... Entre o robô E a Luca O robô se torna melhor Tá ligado? Mas na lógica A Luca vai fazer a mesma coisa Tá ligado? Porque não tem como cobrir todas as... As... As fraquezas de elemental que ele troca Então... Ou você escolhe entre... Ah... Tem que escolher entre esses três E eu prefiro muito mais o robô Só que eu vou fazer a luta duas vezes Né? Vou fazer com a Luca Ou vou fazer com o robô Porque essa é uma... Que eu acho que a gente... Que eu acho que... Vai ser legal fazer isso Tá ligado? Ahn... Eu vou começar com a Luca Com a... Com a pior Porque... Porque sim Que eu quero Hehe... E deixa eu ver... Tag neva... Bandana... Eu vou só arrumar uma parte O que que eu posso usar aqui? Deixa eu ver... Ahn... Acho que em vez do silver stud... Ahn... Eu vou botar cinturão Que aumenta a speed dele... Ahn... Acho que eu vou... Eu posso botar isso no frog... Ahn... É... Eu vou botar cinturão também Acho que... Eu tenho dois cinturões É ótimo Nice Ahn... E na Luca eu vou botar o... Porque ela tem muito pouco HP Eu vou botar... A tiara prata nela Acho que vai ser uma boa Tá ligado? Eu podia botar o talismã Pra aumentar a mask Mas... Acho que o HP dela Tá bem lixo Eu não lembrava o HP dela Só tão lixo assim Acho que é uma boa... É uma boa... É uma boa coisa... É uma boa coisa Bom... Salvem... Porque... Eu vou até salvar aqui Porque... Essa é a última... Essa é... Digamos... O último save point Que vocês vão ter antes da... Luta final contra o mago Nossa... Oh... Pera... Eu esqueci de uma coisa Foi bom eu ter... Botar Ruby Vash Em geral Que ajuda pra caralho Ruby Vash Beleza Putz... Eu sabia que eu tava esquecendo algo Eu abri... Ainda bem que eu abri meus notes Do bloco de notas aqui Não dá pra fazer tudo de cabeça Minha memória ainda é um lixo gente É a vida Por que que eu não fiz isso aqui? Caralho... Por que que eu dei load mano? Pra fazer isso? Caralho mano... Qual o problema no meu cérebro? É o que? Eu podia estar simplesmente equipado aqui Tá ligado? Bom... Deixa eu salvar aqui Porque fica mais rápido Quando eu voltar pra fazer com o robô Caralho... Qual o meu problema? Troca este mundo Porra! Finalmente galera A gente tá cara a cara com o Lord Magos Que... Essa é uma das cenas mais fadas do jogo A música é foda Então eu vou ficar quieto Pra vocês curtirem Que legal Aprendeu a... Conviver consigo mesmo Contemplai Magos! Tom... 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 Ah... Amassamune... Você pretende usá-la contra mim? Eu não sei se isso é o melhor setup pra acessório tá gente Eu tô... É porque eu acho que os mais importantes eu já botei e tal Acho que acessório não vai mudar muito nessa luta não Tá ligado? Eu acho que mais iria influenciar nessa luta é velocidade mesmo Mas como a louca tem tão pouco HP Eu tô com medo de usar ela sem usar aquilo Então vamo lá Falei que ia ficar quieto mas eu nem fiquei Vamo lá Final boss fight do jogo Pra gente zerar os caras Gente... Magos... Ahn... É com certeza a luta mais difícil que a gente vai ter até agora contra um boss fight Porque ele... Ele fecha a... Digamos que... Vamos supor que a mid-session finale do Chrono Trigger Pra vocês entenderem, tá ligado? É basicamente essa é a metade do jogo A outra metade... Fica... É bem pequena na real se a gente deixar de fazer muita coisa Mas fazendo... O jogo basicamente fica... Basicamente a mesma duração Ou talvez um pouco mais longo Então eu creio que... Eu creio que essa é realmente a metade Mas vamo falar sobre o Magos O Magos... Ahn... A diferença dele pros outros bosses Que tipo assim... Ele... Ele vai tipo... Pra gente dar dano realmente nele Vai depender da barreira que ele vai tá usando Tipo assim... Ele tem barreira de luz, barreira de fogo, sombra e... E... Gelo, água... Então... Quando ele... Tiver com essa barreira A gente só pode dar... Basicamente só vai dar dano nele... Com a magia desse tipo de barreira, entendeu? Ahn... A gente pode dar dano físico? Pode, mas é um... Dano físico é bem inútil É bem bosta Então não compensa usar Ahn... Shhh... Então... Basicamente isso Como não dá pra cobrir todas as possibilidades Ele pode trocar entre os quatro tipos de elementos, tá ligado? Então a gente só tem três par de membros Então um vai ficar faltando Que no caso seria... A Shadow Porque a gente não tem o robô Mas... Se ele trocar pra barreira de fogo Vou ter a Luca pra dar dano de fogo Ou... Crono e Luca com a Fire Sword Que é o que eu quero fazer Ahn... Com a barreira de luz Eu vou usar a Lightning Do Crono Beleza? É... Basicamente isso Não tem muita dificuldade Mas... Ah... O que vocês tem que saber também Que dá dano físico nele Troca a barreira elemental que ele tá Então se ele tá numa barreira tipo de sombra Que a gente não dá dano A gente tem que dar ataque físico a qualquer membro Pra ele trocar E o Frog A gente dando ataque físico nele Com a Massamune equipada Ele diminui a magia A defesa mágica do Magos Então... Sempre ataquem com o Frog Ataque físico primeiro Antes de usar Uma magia Ou um ataque Ou o que for Mas vamos lá A primeira coisa que vocês vão fazer assim que a batalha começa É usar a barreira que a gente pegou Naqueles dois baús No Crono e no Frog Muito rápido A primeira coisa Ele geralmente começa com uma... Uma habilidade chamada... E com a Luca eu vou usar proteção aqui dela mesmo Porque... Apesar do Mago só usar magia basicamente Ele tem alguns ataques de força De ataque de dano físico Mas whatever Bom, a primeira coisa que ele usou Tá vendo? Foi o Geyser Eu não sei que barreira ele tá ainda Vamos ver se ele vai usar alguma magia ou coisa do tipo Não, ele tá usando ataque físico Então eu vou atacar com o Crono Pra eu não perder muito tempo aqui Beleza Beleza Fraco contra a luz Nice Então o que que eu vou fazer? Eu vou atacar com o Frog Vou diminuir a barreira... A... A... A defesa mágica dele Vai aparecer ali em cima E com o Crono eu vou usar Lightning 2 A gente não tem magia dupla de Lightning Então... Não tenho muito o que fazer, tá ligado? Eu vou usar... Sempre manter o HP alto, tá? Não... Fiquem poupando eu não vou usar no Frog aqui Agora ele trocou pra gelo Beleza Ou água Ou whatever Vou atacar de novo com o Frog Toda vez que ele troca de barreira A gente tem que atacar com o Frog de novo Pra ele... Diminuir a... A... A defesa mágica de novo, tá ligado? Então eu vou usar... É torrente É isso que eu quero Beleza Esse Geyser é um HP... É uma magia que dá o dano agora Dá... Dá um pouquinho Mas a nossa magia... Ela... A nossa HP ele continua dropando pouco a pouco Como se fosse Poison, tá ligado? Beleza, nice Ah lá Fraco contra a Luz de novo Eu vou usar... Meditonic na Luka Porque ela deve morrer Tipo... Não agora, mas... Enfim... A barreira ajuda muito, tá ligado? É... Conselho vocês a usarem Mesmo Que ajuda bastante Tem que curar o Crono Mas eu creio que ele... Tá... Tá bem Então é basicamente isso que eles vão fazer, cara Não tem muito segredo não, beleza? Ele tem duas... Duas partes A segunda parte dele é bem mais fácil É a que menos você tem que se preocupar E... Shadow... Porra... Puta merda, velho Foi logo no Crono Mas graças a Deus eu tô bem Eu vou gastar um turno do Crono mesmo Pra me curar aqui Porque eu tô morto Ele ainda não trocou de barre... Ah! Ele trocou de barreira Acabou de usar Shadow Eu tô... Eu tô... Eu tenho que pensar rápido nessa luta aqui Shadow de novo Então... Também não adianta Então... Beleza, ele foi no que tem mais HP Eu vou usar o rio do frog aqui pra ajudar um pouquinho Pra... Eu quero curar todo mundo Vou usar ataque físico no... Magos pra ele trocar a barreira de novo Porque ele ainda tá com sombra A gente não tem golpe de sombra Na parley Rio do frog ajuda um pouco, mas o rio do robô é bem melhor Tá ligado? Vamo lá Fogo Água Beleza Será que eu vou ter que usar mid-tank em alguém? Hum... Vou usar na Luca mesmo Tá, vamo lá Eu vou atacar com o frog Resetar a defesa Esperar a TB do frog E... E... Torrente de novo Beleza A gente tem aquele ginseng que eu falei Que erra o HP de todo mundo em 200 Mas eu quero guardar ele o máximo que eu puder Se eu não... Usar ele aqui Vai ter outra chance pra eu usar Vou usar um... Ele ainda ataca... Tá, beleza Quando ele usar esse golpe aqui Magos conjuram uma magia É quer dizer que ele chegou na última parte dele Essa parte é bem mais fácil que a outra Ele gasta turnos Tipo, conjurando uma magia Tipo, invocando É... Ele não vai fazer nada Nada E... Nisso a... O ataque físico... A defesa dele física dele tá normal Não tem mais parada de... De elemento A gente simplesmente dá o que mais de dano a gente puder Tá ligado? É... Então que eu... Quando ele chegar nessa situação Eu vou usar a espada de fogo Beleza? E... Sempre deixe um HP no máximo, tá? Antes de... Começarem a atacar ele loucamente Porque... Daqui uns 3 ou 2 turnos Ele simplesmente vai usar... A... Shadow... Eu não sei o nome... Eu esqueci o nome da magia Mas simplesmente vai dar muito dano em todo mundo Então eu não quero que isso aconteça, obviamente, né? Eu quero estar vivo E o Regal? É Shadow ou alguma coisa, ó? Tá vendo como... Na Luka que deu mais dano Porque ela tá sem a barreira ainda Olha como a barreira faz diferença E graças a Deus eu botei aquela... Aquele item do HP na Luka Tá ajudando bastante, cara Se eu não fosse fazer com o robô... Essa luta aqui... Tipo... Ia ser bem mais rápido no vídeo Mas eu vou fazer com o robô também Porque... Bom... Essa luta merece, tá ligado? O Frog não tem muito dano Ele tá... Porque ele não tem muito... Muita técnica que dá dano, tá ligado? Mas... Eu vou tentar atacar com isso aqui mesmo Atacar físico mesmo, whatever Vou usar língua aqui, vamos lá Tá vendo? Não dá muita diferença de dano Pra técnica E pra... Eu vou sobreviver Porque ele dá no máximo... Sei lá... 250 ou 200 de dano Tá todo mundo com 300 de HP Então tá de boa Ele deve morrer nessa... Ah... Acabou a barreira do Crono Do Frog Vocês viram a diferença de dano Que eles tomaram Mas ele deve morrer aqui Nesses turnos antes de eu... Deu... Deu... Deu precisar curar de novo Ah... Ele tem só... Ele tem meia 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 de HP Meia 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 Tipo... Foi até uma... Brincadeira dos criadores do jogo Botar ele com esse HP Aí ó... There we go E... É isso... Esse foi o Magos Com a Lucca Eu vou... Salvar aqui Pra eu não precisar voltar Né? Eu vou agora trocar pro robô Pra vocês verem passando com o robô Pra vocês verem que... Na minha opinião É bem mais fácil, tá ligado? O robô ele não vai precisar de usar... A tiara prata Então... Eu... Eu vou... Hum... Vou tirar esse cinturão do frog E vou... Vou botar no robô Eu acho que é a melhor situação Que eu posso... Colocar aqui Vou... Tirar a prata da Lucca E colocar no frog agora O frog ainda tem pouco HP Ó... Acho que é isso Não tem... Acho que os acessórios Como eu falei Não fazem muita diferença nessa luta aqui não Ah... Eu vou deixar o HP do robô no máximo aqui O MP Porque eu vou spamar a cura com ele pra caralho E vamos lá Eu poderia estar usando talismãs no robô Pra poder aumentar a magic dele Mas... Eu acho que speed é um pouco melhor Porque aí aumenta na magic Como eu falei, aumenta a cura Então... Deixa eu... Agora eu vou... Fazer... Beleza, vamos lá Mesma coisa que a gente fez com a Lucca O problema de ter o robô É que a gente não vai ter um protect no robô Mas... Tipo... Não vai fazer muita diferença, tá ligado? E... É basicamente irrelevante Bom, eu já começo usando essa porra aí Então eu já vou começar usando o raio cura Só pra ficar ainda com o HP mais alto ainda Basicamente todo turno que a gente puder A gente vai usar o raio cura, tá ligado? Vai ajudar bastante Ok... Ele ainda não mostrou com a... O elemental que ele tá Então eu vou dar um ataque com o Chrono aqui Pro contra a luz Beleza Luz... Lightning 2 Quando ele estiver com o Shadow É... Aquele... A dupla do... Do... Foguete Beleza Crono Lightning 2 Beleza Raio cura agora Vamos ver se ele vai trocar barreira E se ele vai continuar com Lightning Tá, água Beleza Então eu já vou dar ataque com o Frog aqui O Robo vai curar Então eu ainda tô de boa Tranquilo e calmo Suave e sereno Tranquilo comendo E eu vou usar a técnica dupla que eu falei Opa Fucking Geyser, mano Que bagulho bosta, velho Tinha algo melhor pra você fazer não, cara? Outro Hill Beam Pra ficar mais HP cheio ainda Por que que é melhor que o Frog? Porque o Frog ele precisa gastar turno constantemente pra atacar ele Pra resetar a barreira mágica Então ele não pode gastar turno simplesmente à toa pra curar, tá ligado? O Robo ele tá ali basicamente como o terceiro charro Basicamente sem fazer nada É bem raro ele ficar com a barreira mágica, tá ligado? Com a barreira de Shadow Então se precisar ele tá ali pra isso, tá ligado? Puta merda Can you go faster? Gotta go fast Aí ó, Shadow Finalmente vou poder usar isso pra vocês verem Então nessa situação Se ele usar fogo Fogo eu acho que é a mais rara que ele usa pra ser sincero, cara Eu quase não vejo ele usando de fogo, mano Se ele usasse de fogo É usar Fire Sword Caluca Essa é bem útil Ah, e eu tô botando Botei Ruby Vash Basicamente todo mundo Que inclusive eu esqueci de usar do robô Inclusive É... botar no robô porque Se ele usar trocar pra Tipo Raid Nice Se ele resolver Usar Elemental de fogo E contra-atacar Contra-atacar com margem de fogo A gente vai ter Um Ruby Vash E vai denar bastante De dano dele Beleza? Basicamente por causa disso Que eu boto o Ruby Vash Vex attack? Why not? Pronto, agora acabou Chegando nessa parte aqui Fica bem fácil a luta, tá ligado? É... Não tem muito o que fazer Basicamente ele usa essa porra aí Toma o dano Mas a gente sobrevive Nice E... Vou usar um tri-ataque aqui Pra dar mais dano Agora vou tentar usar o turbo Pra ir mais rápido Mas eu já vou terminar o vídeo, tá? Eu não vou fazer as cutscenes Que acontecem depois É... Nesse vídeo Porque aí sim vai ficar gigante Hum... Um super corte... Tackle Tackle do robô é tão bom, mano Tipo Ray Tri-ataque Trevas Belo nome, mano Ae... Terminou Acabou Acabou Pronto É isso, gente Essa foi a luta O robô tá com aquela armadura Que aumenta a defesa mágica Então... 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 Não tanto com o Ruby Vash É até um pouco melhor Porque... Ele tanca mais coisa, tá ligado? Não tanca só de fogo Masamune Mal de sol Estou... Estou detectando uma grande reação... Uma grande reação energética Isto é Lavas Ah, vou fazer tudo de uma vez nessa porra Se eu deixar o próximo vídeo pra fazer isso Vai perder todo o feeling, mano Haha Não, não desperte ainda O que está dizendo? Segundo os meus registros Lavas nasceu aqui Neste exato momento Idiota Eu apenas o invoquei What? Ele vive nas profundezas da terra Absorver a energia do planeta Ficando cada vez mais forte Meus dados estão incorretos Mas o que? Impossível Não pode existir um portal deste tamanho Vocês... Deve... 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 Vindo... É o enorme campo gravitacional... Ah... Mano... Simplesmente... O que acontece é que o Lavas Ele estava tentando invocar o... Ele não criou o Lavas Ele estava tentando invocar o Lavas Tá ligado? Por quê? Para destruir o mundo? Bom... Enfim... Com toda essa bugada toda que a gente aconteceu Sei lá mano... As tretas da magia... Massamune... Criou um vórtex temporal muito louco... Um timeline muito louco... Um tempo muito louco... E fez com que os quatro fossem... Todo mundo fosse sugado numa... Num... Num... Num portal... Gigante... Que vai mandar a gente para algum lugar... Inclusive... Eu achei que... A gente ia ser mandado para uma timeline totalmente nova... Tá ligado? Tirando que vocês sabem que é o que vai acontecer... Tá ligado? Uma outra... Mas enfim... Você... Que isso? Voltou para o começo do jogo e a Marley é a nossa mulher agora? Amor... Comemorou virucinolini pela manhã... Deve ser mesmo... Crono... Nós não podemos continuar dependendo do meu pai... Vai trabalhar... Realidade de muitos brasileiros... Crono... 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 Então esse é um bug que deu na Matrix... Tipo... O Crono deve ter alucinado isso... Sei lá... E a gente vai parar de volta na pré-história... Maluco... Qual é... Tipo... Justo na época... Da Ayla... Por que que a gente vai passar 65 mil e 300 anos depois? Sei lá... Crono acordou? Senhorita Ayla... Então nós estamos na... Ayla teve sonho... Foi para montar as místicas e achou todos machucados... Então trouxe vocês e tá acabando... Magos! É... Magos vão destacar a gente... Sapo gostoso é para Ayla comer... Ah... Ela não conhece o frog ainda... Não retoque mulher... Apenas dizei-me onde está o homem de cabelos azuis... Dizei-me... Ela só achou vocês... Cabelo azul mais saboroso? Hum... Nós o perdemos... Fuck... O Magos foi parar em algum lugar mano... Aqui... Em outra época... Sei lá... Mas ele sumiu... Esse Magos não criou Lavos... Então em quem era... Em que era ele nasceu? Então... Lavos... Não preocupar... Vocês machucados... Descansem agora... Por que que ele tava criando Magos né... Criando não invocando... Well... Bom... Agora sim vou terminar o vídeo... Vai acontecer umas tretas que vai... O nego vai chegar... Meu Deus do céu... Repetites... Acontecendo muitas tretas... E parece que ainda não acabou... Sua história de Repetites... Crono bem... Agora ela foi procurar... Vila Laruba... Lutar juntos contra a Repetite... Eu não esmorrei... Kino... Quieto... Crono descansa... Floresta Norte queimando... Oh... Oh meu Deus... Floresta Norte... Então... Esse foi o vídeo mais longo... Detonado Sofar... Mas... Eu precisava fazer duas vezes... Na luta contra o Magos... Pra vocês verem... Eu acho que... Fica mais legal assim... Se vocês não estão gostando dessa ideia... De eu fazer duas vezes... As lutas contra alguns bosses... Que eu acho importante... Me digam... Mas se vocês estão achando legal... Me digam também... Feedback... Beleza? Prometo que os próximos vídeos... Vão botar o tamanho normal... De 20 minutos mais ou menos... Tá bom? E é isso... Fiquem com Deus... Um beijinho pra vocês... Um beijinho no coração... E a gente se vê... No próximo vídeo... Fai... Tchau... Tchau...